Vai voltar a ser jovem Ah, ah, ah Tenta por um cara e faz muita falta Destino de um tempo maior E a vida que eu não tenho A vida que eu não tenho A vida que eu não tenho E no tamanho do que a alma tem A vida que eu não tenho A vida que eu não tenho A vida que eu não tenho